O Atlético deve ter duas mudanças diante do Criciúma. Samuel vai para a lateral esquerda e Sérgio Manuel ocupa a vaga de Zezinho. Em termos de posicionamento não muda muito, muda características de jogadores. O Samuel é um lateral que tem uma marcação mais forte. A gente deve encontrar um time que se jogue mais ofensivamente, que tenha mais atacantes e a gente tem que ter esse cuidado. Mas sem perder a força ofensiva pelo lado esquerdo com o Sid Clay fazendo bem aquela função. O Dragão vai em busca da segunda vitória na Série B para o técnico Marcelo Martellotti. O empate com o Botafogo sem gols fora de casa também foi um bom resultado. Mas destaca que a equipe precisa criar mais oportunidades para balançar a rede. O jogo diante do Criciúma será na casa do adversário. Sabemos quanto é difícil jogar lá em Criciúma, mas entendemos que hoje a gente já deu provas, como você falou, mesmo nesse jogo como mandante, jogando diante da torcida do Botafogo, tivemos um comportamento bom de equilibrar a partida, de se sobrepor ao adversário em alguns momentos. E é isso que nós vamos buscar também nesse próximo jogo, porque é importante a soma de pontos nesse início, para que a gente possa, o quanto antes, se colocar entre os primeiros colocados.